O jeito descontraído é alegre que os garis trabalham. Em Ribeirão das Neves, na região metropolitana, chamou atenção, viu, de um mecânico que gravou um vídeo e postou nas redes sociais. As imagens também viralizaram e nossa equipe foi conferir essa história. Vamos ver? Olha o pessoal alegre, balança aí. Eles trabalham fantasiados de bailarina e com o astral lá em cima. Pelas ruas de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, recolhem o lixo e levam alegria pelo caminho. É contagiante, viu? Meus netos, que moram ali na Monte Azul, é apaixonado com eles. Por onde passam, distribuem sorrisos e recebem a gratidão dos moradores. É uma gracinha de pessoas. Deus abençoe eles. Todo dia o trabalho é assim, na base da diversão. E essas fantasias que eles usam, acabam recolhendo do que o pessoal descarta ou de moradores que acabam doando. Mas uma coisa é certa, com ou sem fantasia, a alegria é a mesma. Todos os dias. Igual esse aqui, ele acostumou tanto que ele já está rasgando a sacola com essa roupa. Caiu roupa, a gente pega, a gente vê que combinou, que vai chamar a atenção na colóquia. Eles não sabem ao certo quando a brincadeira começou, mas hoje não conseguem trabalhar de outro jeito. É muita cobrança. Tem cobrança o dia inteiro. O dia inteiro trabalhando. Aí vão divertindo e pegando lixo mesmo. Quando a turma do Tio Gil passa, a alegria é contagiante. Esse serviço é muito árduo, né? Só que se a gente incrementar ele com alegria, o dia passa e você vai pra casa desestressado. E o carinho do povo também com a gente, né, cara? Porque aquilo que a gente transmite, a gente recebe em dobro. O Daniel resolveu filmar a festa dos garis. E o vídeo viralizou nas redes sociais, com mais de 200 mil visualizações. Eu fiquei olhando aquilo e vendo a alegria que eles trabalham. Eu falei assim, ah, vou filmar. Eles mostram pra galera a forma que eles trabalham feliz, alegre, entendeu? Eu acho isso top demais. Brincando, dançando e deixando a cidade limpa, essa turma é exemplo pra muita gente que vive reclamando da vida. A gente brinca, a gente zoa de qualquer jeito. Tando uniformizado, fantasiado, a gente brinca, zoa. E o tempo, a hora passa rápido pra gente. Então você não vê nem o dia passar, tem hora. Ô Mauro, o pessoal trabalha com tanta alegria, com tanta disposição. E eles ficaram tão felizes de saber que o Balanço Geral ia acompanhar um pouquinho do trabalho deles que o Leandro queria até mandar um abraço pra você. Um recadinho pra você, Mauro. Diz aí, Leandro. Ai, Mauro, tá muito bonitão! Balança Geral! Balança Geral!